que existem estudos científicos, e se você está aqui, a gente vai falar sobre esse paradoxo da escolha dentro do desenvolvimento de produtos digitais. Tem uma live programada aqui só para isso. Então, existem estudos científicos que mostram que não necessariamente ter muitas alternativas de escolha é uma coisa boa. Não é. Acaba trazendo para a gente essa paralisia. Vamos trazer isso agora para a questão da profissão. Olha só que legal. Tem gente que pensa assim, ah, eu posso ser um desenvolvedor de software. Ah, não. Eu posso ser um tech lead. Já quero ser um tech lead. Se bem que tech lead é uma progressão do desenvolvedor. Ah, não. Eu quero trabalhar com produto. Ah, não. Eu quero trabalhar como agilista. E o que acontece? Com tantas opções, a gente acaba desenvolvendo a tal da paralisia da escolha. A paralisia das múltiplas, das muitas opções alternativas que a gente tem. Lembra? Quanto mais alternativas, mais estagnado, mais paralisado você fica. E a verdade é o seguinte. Se você pegar uma dessas oportunidades e mergulhar de cabeça, seja quais elas forem, e você se tornar um bom profissional, você vai desenvolver uma boa carreira. Você vai desenvolver uma boa carreira. independente de você ficar tentando acertar qual é a melhor, o que é melhor para mim. E eu vejo muita gente nesse sentido. Tentando assim. Não, mas espera aí. Tem vários comportamentos. O primeiro é esse. Ah, não. Mas espera aí. O que é melhor para mim? O que eu faço? Ah, não. Deixa eu fazer o seguinte. Uns paralisam frente a tantas opções. Tem um segundo comportamento que você também tem que ter cuidado. Ah, quer saber? Eu vou fazer um cursinho de agilidade. Depois eu vou fazer um cursinho de produto. Depois eu vou fazer alguma coisa na parte técnica para quem sabe se eu não me torno um tech lead. Só que tem um detalhe. Com esses dois comportamentos, você fica aqui, na superfície. Você não mergulha. E quando você não mergulha, você não desenvolve a sua carreira. Você não se torna o ou a profissional que o mercado, que as empresas tanto procuram. Porque você fica aqui, na superfície. E o que é um profissional de destaque? É o cara que escolhe uma área que, às vezes, não é tão badalada. Às vezes, não está tão no hype. E ele mergulha nessa carreira fundo, se tornando, às vezes, uma referência. Então, o que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte. O paradoxo da escolha, ele pode estar te afetando hoje. Te fazendo ficar na superfície, te impedindo de escolher rapidamente uma dessas profissões e te impedindo de mergulhar. E, é claro, o que eu sempre vou te recomendar é aquilo ou aquela área que eu sempre trabalhei, que é a área de produto.